Estou aqui com a Antônia, que já escolheu o prefeito. Quem é o prefeito, Antônia? Fala pra mim. Serra. Serra. Já votou no primeiro turno Serra e agora? Dia 28. Dia 28, Serra. E a família toda? A família toda. Serra também? Serra também. E por que é que é Serra? Porque ele é competente, não tem ficha suja e não tem mentiras. Não tem mentira. Fala a verdade. Já fez muito e vai fazer muito mais. Já fez muito e vai fazer muito mais. É isso aí. Então quando você encontra uma amiga que está na dúvida, o que é que você fala pra ela? Bota no Serra. É isso aí. Tá certo. Obrigado, viu? De nada. Tchau. Tchau.